Sabia que o detergente é capaz de combater as coxonilhas? Nessa receitinha caseira, você coloca 50 ml de detergente em 1 litro de água e mistura, né? Bem misturadinho. Belezinha? Tem que ser o detergente neutro, tá? Depois você passa ele para um pulverizador, borrifa no local onde está a coxonilha agindo na sua orquídea, né? E depois você vem com um paninho, né? E limpa esse local. Essa receitinha serve para quem tem uma ou duas orquídeas que estão com esse problema, né? Agora se você tem uma infestação, aí o ideal é você aplicar o inseticida mesmo, tá bom? Siga para mais dicas de receitinhas e também cultivo de orquídeas.